E a Raquel Shirazade se deu mal, ela tá completamente desesperada, é verdade, pé de pano, isso acontece porque a Raquel Shirazade sofreu a primeira derrota em processo contra o SBT, como podemos ver aqui segundo o reportagem do Pleno News, que diz mais, fala que, pedido da jornalista foi negado pelo juiz Ronaldo Luiz de Oliveira, da terceira vara do trabalho de Osasco, e fala que, a jornalista Raquel Shirazade sofreu sua primeira derrota no processo trabalhista, que move contra o SBT, Ela apelou para o caso correr sob segredo de justiça, após a divulgação do valor que pede de indenização, mas teve seu pedido negado, decepção pra esquerda no Brasil, tem que negar mesmo, é verdade, pé de pano, medida acertada do juiz, as informações são do site Notícias da TV, fala também que, na ação Shirazade pede indenização de quase 20 milhões de reais pelos 9 anos e 7 meses que trabalhou na emissora, o Silvio Santos ajuda ela e depois recebe isso, é verdade, pé de pano, muito bem observado, Fala também que, os motivos que levaram a jornalista a pedir um valor tão alto de indenização, foram divulgados por vários veículos de imprensa, diante da repercussão, Raquel solicitou que o processo ficasse em sigilo, mas o juiz Ronaldo Luiz de Oliveira, da terceira vara do trabalho de Osasco, indeferiu o caso, o magistrado rebateu todos os argumentos da defesa da Shirazade, A petralhada vai chorar a noite toda hoje Também fala que, a ação contra o SBT foi apresentada em março, com um documento inicial composto por 522 páginas, a jornalista alega que nunca recebeu nenhum direito trabalhista, como feras remuneradas e décimo terceiro, e acusa Silvio Santos de assédio moral e humilhação em rede nacional, Raquel afirma que foi vítima de censura e boicote por parte da chefia de jornalismo Então é isso pessoal, apesar de tudo isso, a Shirazade sofreu a primeira derrota em processo contra o SBT, está disponível aqui no Pleno News, está disponível aqui no jornal O Dia, está disponível até na revista Isto É Gente, onde mostra que Raquel Shirazade perde segredo de justiça em processo contra o SBT, e também que o processo milionário contra o SBT e Raquel Shirazade sofre sua primeira derrota Mas então é isso, o que você achou desta primeira derrota da Raquel Shirazade? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber, muito obrigado, inscreva-se aqui no canal, e aqui estamos fechados com o Capitão Bolsonaro até 2026, né pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro, hashtag fechados com o Silvio Santos É isso aí, tamo junto pé de pano, forte abraço pra você que assistiu o vídeo, valeu É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço Acabou